Eu sou aquele doido afamado, derrubado de gato e de mulher na cama Meu coração só ama quem me ama Cê forró da comanda, menino! Forró da comanda! Não adianta querer me dominar Eu sou vaqueiro e não largo o boi na pista Minha pegada agora é essa e não tem jeito não Se é pra gostar de mim, gostei do meu alazão Não adianta querer me dominar Eu sou vaqueiro e não largo o boi na pista Minha pegada agora é essa e não tem jeito não Se é pra gostar de mim, gostei do meu alazão Se me quiser, queira sim com todos os meus defeitos Se é defeito, qualidade, esse é meu jeito E eu não vou mudar Eu não arreio nem a bota, nem o meu chapéu De dia forró, vaquejada, noite no motel E eu não vou mudar Eu sou vaqueiro, doido, afamado Derrubador de gado e de mulher na cama Meu coração só ama quem me ama Eu sou vaqueiro, doido, afamado Derrubador de gado e de mulher na cama Meu coração só ama quem me ama Forró da comanda! Forró da comanda! Se me quiser, queira sim com todos os meus defeitos Se é defeito, qualidade, esse é meu jeito E eu não vou mudar Eu não arreio nem a bota, nem o meu chapéu De dia forró, vaquejada, noite no motel E eu não vou mudar Eu sou vaqueiro, doido, afamado Derrubador de gado e de mulher na cama Meu coração só ama quem me ama Eu sou vaqueiro, doido, afamado Derrubador de gado e de mulher na cama Meu coração só ama quem me ama Eu sou vaqueiro, doido, afamado Derrubador de gado e de mulher na cama Meu coração só ama quem me ama Eu sou vaqueiro, doido, afamado Por favor da comanda! Eu sou vaqueiro, doido, afamado 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 Eu sou vaqueiro, doido, afamado